Olá, o Ligue 132 é um serviço do programa Crack é Possível Vencer, financiado pelo governo federal. O objetivo do programa é prevenir o uso de drogas no país, atendendo a casos de álcool, cigarro, maconha, cocaína, entre outras substâncias. Agora, o Ligue 132 desenvolveu um novo procedimento para ajudar pais a aconselhar os filhos sobre os efeitos das drogas. E quem tem as informações é a Juliana Valente, Supervisora do Serviço, que vai conversar com a gente agora pela internet. Olá, Juliana. O que mudou no Ligue 132? Então, o que começou a acontecer a partir do final do ano passado é que a gente começou a desenvolver um novo procedimento, como tu dissesse aqui, para atender os pais que estão buscando prevenir o uso de drogas dos seus filhos adolescentes. Então, a gente organizou todo um programa voltado para isso. E como é que é esse programa? Então, a gente acompanha os pais por pelo mínimo dois meses, num primeiro momento. A gente faz ligações para eles semanais, tentando auxiliar eles na modificação de alguns comportamentos que a gente entende que podem estar favorecendo a proteção ao uso de drogas ou que podem estar prejudicando. Agora, Juliana, como é que surgiu essa necessidade de se aplicar uma nova abordagem ou um novo procedimento para atender esses pais? Na verdade, essa necessidade é uma necessidade que vem surgindo no mundo e no Brasil também, de se voltar mais os olhos para a prevenção. Uma vez que depois do problema instalado, o tratamento é muito difícil e os resultados acabam sendo também difíceis. Então, você começa a pensar em prevenção. Além disso, que aqui no nosso serviço começou-se a observar que alguns pais ligavam buscando prevenir, ficavam preocupados, viviam, por exemplo, na escola, os seus filhos que circulavam drogas ao redor das suas casas, ficavam preocupados que os filhos viessem a se envolver com drogas e viessem a ter problemas. E eles queriam que a gente ajudasse eles a como conduzir melhor essa situação. Aí a gente pensou nesse programa. E é grande a procura por aconselhamento e informações pelo Ligue 132? Então, o registro que a gente tem é que no ano passado tiveram 27 mil atendimentos no Ligue 132 de uma forma geral, tanto para familiares, de usuários de drogas, quanto para os próprios dependentes químicos. E que dessa porcentagem, 47% foram vinculados ao uso da substância da cocaína e seus derivados e 31% foram exclusivos para familiares. Então, os familiares estão bem preocupados em como lidar com essa problemática, tanto do usuário, que já está tendo problemas, quanto da prevenção, as duas coisas. Juliane, quais são as principais dúvidas dos familiares? Então, considerando o aspecto da prevenção, as principais dúvidas acabam ficando sempre em torno da comunicação e dos limites. Então, eles se preocupam em saber aos pais como se comunicar com os filhos, como conversar sobre o assunto das drogas, que ainda é considerado um tabu, é difícil como abordar, proibir, ainda é muito delicado esse assunto. E eles também ficam em dúvidas em como colocar limites, como dizer a hora que eles têm que voltar, como dizer que as pessoas não podem andar, esse tipo de conduta. Essas condutas de comunicação e de limites, elas são condutas protetivas, pro filho via não ter problema com drogas. Então, eles ficam com essa dificuldade, a gente tenta ajudar eles nesse sentido, pra que eles possam ajudar os filhos. Tá, então diz pra gente agora a ligação pro 132, ela pode ser feita como? Quais dias que funciona? Qual o horário? Então, o Ligue 132 é um serviço gratuito, ele funciona todos os dias da semana durante 24 horas, então, a qualquer momento, quando surgir a necessidade, todos podem ligar. A ligação é anônima, a pessoa não precisa se identificar se ela não se sentir à vontade pra isso. E é isso, é um serviço de utilidade pública 132. Ok, Juliana, obrigada pela sua entrevista. Também eu que agradeço a oportunidade. Bom, e desde 2002, o Ligue 132 atendeu mais de 120 mil pessoas.